A alegria parece tão distante E o sorriso nem sei onde se escondeu O coração já em pedaços É bem difícil acreditar Que um dia eu poderei alcançar As lutas se levantam pra me derrubar Mas em Ti eu sei que eu posso confiar Então eu permanecerei como os montes de Sião Que firmes estão e jamais se abalarão Eu posso confiar Ele é fiel e nunca falha Eu posso confiar Já está pronto, Ele não tarda Eu posso confiar E ainda que esteja difícil Ele é Deus especialista e impossível No impossível As lutas se levantam pra me derrubar Mas em Ti eu sei que eu posso confiar Então eu permanecerei como os montes de Sião Que firmes estão e jamais se abalarão Eu posso confiar Confiar Ele é fiel e nunca falha Eu posso confiar Já está pronto, Ele não tarda Eu posso confiar E ainda que esteja difícil Ele é Deus especialista e impossível Eu posso confiar Eu posso confiar Ele é fiel e nunca falha Eu posso confiar Eu posso confiar Já está pronto, Ele não tarda Eu posso confiar E ainda que esteja difícil Ele é Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti